Galera, vamos pesar aqui o fio Cobrecon e um fio da Corfio, né? Tô fazendo isso porque é as duas marcas que eu tenho aqui na loja, tá? Eu queria ter a Sil também pra pesar junto, pra gente comparar. Mas quando chegar o da Sil aí, vou pesar também pra gente comparar, tá? Esse aqui é o fio cabo flexível, né? Um e meio, os dois são um e meio, né? Tá aqui um e meio da Corfio e um e meio da Cobrecon, certo? Um e meio, tá mais apagadinho aqui. Mais um e meio da Cobrecon, beleza? Então vamos lá, vou pesar aqui o da Cobrecon. Colocar na balança aqui da Cobrecon. E deu aí 1,972 kg, certo? Vou pegar aqui o da Corfio. Deu 1,962 kg, então 10 gramas aí a menos, certo? Então o Cobrecon, teoricamente, está pesando mais. Se eu pegar um outro fio da Corfio, um e meio também, tá com menos ainda. 1,954 kg, tá? Teoricamente, da Cobrecon, o fio tá mais pesado, né? Levando em consideração que o Cobre tá pesando mais, né? Na marca Cobrecon, certo? Mas há uma variação de gramas também nessa embalagem de plástico, tá vendo? Você vê que a embalagem... Vamos ser justos aqui, você vê que a embalagem de plástico... Essa embalagenzinha aqui, ó, fica mais dura, ela dá variação nesse peso, tá? A Cobrecon também tem um pouco isso aqui, ó. Ela tem uma parte mais dura aqui da embalagem. Então varia um pouco. Eu tentei tirar o máximo aqui que eu pude, né? Dessa parte grossa aqui. Eu cortei até umas partes que estavam bem sobressalentes aqui. E aí, é... Então, o fio Cobrecon, ele tá pesando 10 gramas a mais que o Corfio, basicamente, né? Essa média aí. Só que os dois fios são muito bons, as duas marcas são muito boas, tá? O Corfio, hoje, se você colocar no Google aí, melhores marcas de fio, ele está entre as 10 melhores, tá? Junto ali com a Sil também, tá? Então é uma marca muito boa, se você não conhece. É uma marca boa de fio aí. Conhecer a marca Corfio tem mais ou menos um ano aí, em que a maioria das distribuidoras passaram a trabalhar com Corfio, né? Que a maioria não tinha, agora passaram a trabalhar, beleza? Então é isso aí, galera. Duas marcas de confiança, né? Duas marcas muito boas de fio. E aí fica essa dica aí pra vocês, beleza? Se inscreva no canal, dê seu like e até o próximo vídeo. Fui!